Fala aí galera, ligado no canal, tranquilo, na paz Rapaziada, vou mostrar uma foto pra você Dá uma olhada nessa foto aí Uma foto bem antiga, né? Essa foto é de 1945 Mas a pergunta é Quem é essa criança que tá jogando o botão? Que aparece em destaque Essa criança é uma pessoa muito conhecida E certamente você já deu muitas risadas Com o grande humorista, Chico Anísio Chico Anísio jogava o botão Jogava e foi até campeão Quer conhecer essa história sensacional Que envolve os botões e o grande humorista de Chico Anísio? Então acompanha o vídeo e roda a vinheta Salve galera, sou o Alexandre Schmidt Esse é o canal Tuma Toc Toc Um canal que fala aí sobre O bom e velho futebol de botão Um jogo que é praticado aí por muitas e muitas décadas E ainda muitas pessoas dos países ainda jogam Se você tá conhecendo o canal hoje Vou te fazer um convite Assiste o vídeo até o final Se você gostar do conteúdo Se inscreve Ativa o sininho e fica de hoje novidades Tem vídeo toda semana no canal Contando sobre essas histórias fantásticas do futebol de botão Vamos lá rapaziada Chico Anísio é um cara que era muito, muito apaixonado por futebol Torcedor do Ferroviário e também do Vasco aqui no Rio Chico Anísio também é um grande adepto e fã do futebol de botão Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um site De onde eu tirei essa referência Pra fazer a pesquisa E mostrar esse vídeo pra vocês Sobre a trajetória do Chico Anísio e a relação dele com o futebol Vale a pena a leitura, é muito legal Bom, então toda a história do Chico Anísio começou o seguinte Chico Anísio jogava botão Fabricava os seus próprios botões Com o coco, toda a criança na década de 40 fazia E ele até num detalhe do texto ele contava Que raspava o botão na calçada Usava uma lixa mais fina Depois usava uma lixa d'água Até chegar nos botões do modelo que ele queria Então mostraram ao Chico Anísio o jornal dos expósitos O famoso jornal cor-de-rosa daqui do Rio de Janeiro Falava de esporte Quem já é mais velho já vai lembrar desse jornal cor-de-rosa E a partir daí mostraram pra ele o Chico Anísio Um convite pro campeonato de botão Que o próprio jornal patrocinava No outro vídeo eu vou contar como é que rolava essa história Do jornal dos esportes Então na verdade Chico Anísio foi Foi convidado e tal E foi participou Eram 400 pessoas jogando no campeonato de botão Gente, você fica imaginando 400 pessoas jogando E aí você tinha crianças, tinha adultos Todo mundo jogando botão Então Chico Anísio foi participando do campeonato Aí foi destaque, aí eu vou mostrar a foto Acaba o jornal dos esportes Chico Anísio num desses jogos do campeonato Goleou lá o seu oponente pelo placar de 12 a 6 Então Chico Anísio além de ser craque no humor Também era craque na mesa Fazia muito, muito, muito gol Fazia muitos e muitos gols E na partida final O nosso grande mestre do humor Ele venceu Foi campeão Agora olha só que engraçado A mãe do Chico Anísio não sabia Sobre essa história Não sabia que ele estava jogando botão Chico Anísio estava matando aula Para poder jogar esse campeonato de botão E aí nesse site Voltando sobre a história do Chico Anísio Fala-se justamente disso Que quando o Chico Anísio relata Que parece que a filmagem foi filmada A final foi filmada Foi filmada, fotografada E o Chico Anísio soube E pegou Deu uma surra nele Botou ele de castigo Mas ainda assim Ele ficou muito feliz Porque levou Levou essa taça pra casa Então eu queria mostrar pra vocês Em que o futebol de botão Não é uma coisa de hoje Do século XXI Cara é uma coisa que existe Há séculos E ela só existe hoje Porque essa galera lá atrás Jogava botão Então por exemplo Um dos patrocinadores desse campeonato Além do jornal de esporte Era Santa Helena Eu já contei a história dessa fábrica Você clica aqui no card aqui em cima E você vai conhecer essa história É isso galera Espero que você tenha gostado Dessa curiosidade Sobre o grande mestre do humor O Chico Anísio Que nessa Em 1945 Ainda não era o conhecido Não era o conhecido artista Que durante anos e anos Brilhou aí na televisão Aliás assim Nessa época Em 1945 Chico Anísio Era um adolescente Tinha 14 anos apenas Na própria foto que você viu Durante o vídeo Você vê que Você vê que o Chico Anísio Ele era um Bem novo ainda Bem jovem Mas mantinha essa paixão Pelo futebol de botão Espero que você tenha gostado Do vídeo rapaziada Mais uma curiosidade Contando sobre os botões E eu te espero aí Numa próxima Valeu Tchau 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 Tchau